Pau, so crazy Me beija que você quer, então tá de pé Vamos pra ir pro rolé, o meu pai pé Sabe que nós é de fé, então bota fé Pare e pense e reveja que só eu te faço, mulher 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 Então eu decidi, não gelo a nega e estou passando Eu percebi se ela não viu Então eu vou até te larir o que me falou Que você gostou de mim Me dá uma chance de eu te mostrar Que eu não sou igual esses caras Me dá uma chance de eu te mostrar Que eu não sou igual esses caras Ainda há esperança, só acreditar Se você me ouve, fala que você vai pensar Sei, sei, tá, tá, confusa demais Acontece os bagulhos que nem se vem e vai Te fez acreditar que aconteceu coisa demais Você pode amar, você pode até olhar Me veja que você quer Então tá de pé Vamos cair pro rolé O meu iPad Sabe que nós é de fé Então bota fé Para e pense E revede que só eu te faço, mulher Só eu te faço, só eu te faço, que só eu te faço, mulher Só eu te faço, que só eu te faço, que só eu te faço, que só eu te faço, mulher Só eu te faço, que 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 só eu te faço, mulher Me veja se você quer Vamos cair pro rolé O meu iPad Sabe que nós é de fé Então bota fé Para e pense E revede que só eu te faço, que só eu te faço, que só eu te faço, mulher Só eu te faço, que só eu te faço, que só eu te faço, que só eu te faço, mulher Só eu te faço, mulher Só eu te faço, que só eu te faço, que só eu te faço, que só eu te faço, mulher Eu sei que tô me amando Mas seria dificultar Só deixa rolar Deixa rolar Tá vendo? Eu tô me amando